Salve Família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo vou deixar uma dica muito legal no FL Studio pra você poupar mais processamento na sua máquina, pra você poder mixar e masterizar melhor posteriormente depois que você terminou o seu arranjo MIDI. Então no FL Studio tem três formas de você poupar mais processamento dos seus instrumentos virtuais. Uma que é pela playlist, você tá com o seu instrumento virtual aqui, você clica com o botão direito e escolhe a opção Consolidate Distract. Beleza, ele vai transformar o seu instrumento virtual. Se você estiver utilizando versões mais antigas do FL Studio, você faz um Export Track, renderiza esse canal e pronto. Beleza, dessa forma ele vai pegar seu instrumento virtual e vai transformar em áudio, você não vai poder mais mexer depois. Agora tem um recurso que é muito legal, que você pode congelar os seus instrumentos virtuais e mesmo assim ainda mexer no arranjo MIDI sem afetar tanto o seu processador. Como assim? É através do Direct Wave, você transformar os seus timbres mais pesados em instrumentos do Direct Wave. É muito simples, por exemplo, eu tenho aqui duas Tracks do Ominosphere aqui rodando. Dois Ominosphere rodando aqui. Duas instâncias do ANA 2. Então digamos que o meu computador já esteja pesado com esses instrumentos virtuais. E eu quero começar a mixar, já terminei meu arranjo MIDI e eu quero partir pra inserção de efeitos nos slots. Você pode ver que eu não tô enviando nem pro Mixer ainda. Vamos enviar esses canais aqui pro Mixer. Clicar aqui no Mixer, aqui no primeiro canal e dar um Comand Shift L ou Ctrl Shift L no Windows. Beleza, agora todos esses canais aqui do Channel Hack estão vindo aqui pro Mixer. Ótimo. Vamos dar o Play aqui pra gente ouvir. Beleza, tudo certo. Vamos clicar com o botão direito em cima do instrumento virtual que a gente quer consolidar e escolher a opção Create Direct Wave Instruments. Ou seja, ele vai pegar esse timbre do Ominosphere e vai adaptar pro Direct Wave muito mais leve, muito mais compacto. Uma dica extra que eu vou deixar nesse vídeo é você dar uma olhada nessa parte aqui de FX, tá? Geralmente vai estar aqui nessa página aqui no Ominosphere. Dá uma olhada aqui em FX e vê o que tá rolando de efeito nesse timbre. Então aqui tá rolando um reverb e um chorus. Beleza, é bom saber disso que futuramente você pode querer usar nos slots lá no FL Studio. Nos slots aqui no Mix do FL Studio. Porque esses efeitos não vão pro Direct Wave. Pelo menos aqui no Ominosphere foi desse jeito, tá? Então beleza, vou clicar com o botão direito aqui, Create a Direct Wave Instruments. Vamos salvar aqui, vou colocar o nome de Synth 101, beleza. Vou salvar. Start. Beleza, agora aquele timbre do Ominosphere tá agora aqui no Direct Wave. Então, cara, muito mais leve, ele salvou como preset pra gente aqui, ó, no banco do Direct Wave. Ou seja, se você estiver trabalhando em alguma collab, você pode enviar esse timbre pro seu amigo aí que não tem o Ominosphere instalado. Você manda esse timbre pra ele, ele vai abrindo o Direct Wave do FL Studio dele, o mesmo timbre que você tem aí no Ominosphere. Então isso aqui é um recurso muito poderoso mesmo. Eu só vou pegar agora aqui essa Performance Midi e vou colar aqui e vou deixar em Mute. Esse é o Ominosphere. Quando você deixa em Mute, o FL Studio automaticamente para de processar esse canal aqui do Channel Hack. Então isso é legal que você não precisa deletar se você não quiser. Você pode deixar aqui futuramente, você pode dar uma olhada, consultar o que que tem de efeito aqui pra você replicar lá no mixer do FL Studio. Beleza? Então vamos ouvir aqui como que tá só esse timbre aqui do Direct Wave. Beleza, ficou faltando só o Reverb mesmo, né? Você pode replicar esse Reverb facilmente com o Reverb Stock do FL Studio, que é muito bom. Pronto, já ficou legal. Você pode colocar um Delay se você quiser. Vou colocar um Chorus aqui, né? Que lá tinha um Chorus. Beleza. Então a gente replicou aqui. Eu quero congelar também outro instrumento virtual que eu tenho aqui, que tá aqui no Ana 2, que eu tô fazendo a 808 a partir desse canal aqui. Vamos dar uma escutada. Então eu não quero deixar o Ana 2 aberto, eu quero simplificar aqui o meu workflow. Então eu vou transformar esse Ana 2 em um Direct Wave também. Clicando com o botão direito. Create a Direct Wave Instrument. Vou colocar aqui Ana 2... 808. Ok. Vou salvar. Pronto, ele transformou essa 808 em um instrumento do Direct Wave. Ótimo. Agora eu só vou pegar essa 808 aqui e vou copiar pra cá. E vou deixar mute essa aqui. Aquela AeroAid que tava aqui no Ana 2, agora tá no meu Direct Wave. E ele fica salvo aqui como preset, né? Dentro do Direct Wave. Pra você poder passar pra alguém, pra você usar futuramente em outros projetos. Então é isso aí, uma forma muito massa de você poupar processamento no FL Studio. E ainda guardar alguns presets novos pra você poder usar futuramente ou distribuir para os seus amigos. É isso aí, até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo.